Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um webinar sobre o estado da arte em vídeo cirurgia pediátrica. A nossa moderadora hoje é a doutora Helena de Lima Chaves, cirurgiã pediátrica titular da CIP, médica formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Campos de Ribeirão Preto, doutora em clínica cirúrgica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, vice-presidente da Associação Sul Mato Grossense de Cirurgia Pediátrica, trabalha como cirurgiã pediátrica no Hospital Regional do Mato Grosso e na empresa CICIP. Boa noite, doutora Helena, pode dar início a webinar. Boa noite a todos, é um prazer participar dessa webinar junto com um amigo bastante querido, que é o doutor Max Slobak, a quem eu tenho bastante apreço. Boa noite, Socorro, boa noite, Vilani. Doutor Max Slobak é o cirurgião pediátrico titular pela CIP e Sobrasil, membro da equipe de cirurgia pediátrica do Hospital Infantil de Sabará de São Paulo, ex-presidente e membro do Comitê de Ensino e título de especialista da CIP, ex-professor de cirurgia pediátrica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba e da Universidade de São Camilo de São Paulo. Passo a palavra ao doutor Max, que vai discorrer sobre o tema, o estado da arte da vida e cirurgia pediátrica. Querceu de dizer, ex-presidente da CIP também. Ah é, verdade. É porque na realidade eu tinha passado ex-presidente da CIP e membro do Comitê de Ensino, com muito orgulho, com muito orgulho, presidente da nossa sociedade. Muito obrigado, Heloísa. Para mim é uma honra enorme poder participar desse webinar e mostrar um pouco da nossa experiência, do que a gente viveu nesses mais de 25 anos da vida de cirurgia, quase 30 já, da vida de cirurgia pediátrica. E parabenizar a nossa diretoria atual, parabenizar a doutora Socorro, como já inúmeras pessoas disseram, realmente um trabalho espetacular nessa pandemia, ocupando os nossos dias e fazendo com que a gente aproveite esse tempo de quarentena, para a gente poder se reciclar e rever os amigos, mesmo que seja através só da nossa, da câmera e do webinar. Eu tinha combinado com a Socorro de falar sobre o estado da arte em vida de cirurgia pediátrica, várias palestras já foram feitas sobre atualidades, sobre indicações, e eu achei muito importante que a gente discursasse um pouco sobre treinamento em vida de cirurgia pediátrica. Então, como alcançar a excelência na vida de cirurgia pediátrica? Treinamento, é a única resposta. Então, treinamento é difícil, é chato, a gente vê os jogadores de futebol, principalmente, que não gostam de treinar, acham que já sabem tudo e que na hora eles resolvem, mas não é necessariamente assim. Lógico que quanto mais a gente tem, domina uma técnica, quanto mais a gente tem um treinamento específico naquela técnica, claro que a nossa execução vai ser muito melhor. Então, eu vou abordar também alguns aspectos da ética no treinamento, da logística, mostrar vários centros no mundo que se dedicam ao treinamento, e isso é muito importante, então é interessante, cada um de nós tem a sua realidade específica, e muitas vezes não é muito fácil ter a ideia de onde procurar o treinamento, às vezes o treinamento está muito perto da gente, como a gente vai mostrar, mas vários centros no Brasil e no mundo inteiro se dedicam ao treinamento e isso é muito importante, porque na cirurgia pediátrica nós temos, como é sabido, como a gente mostra várias vezes, a cirurgia pediátrica nós temos uma enormidade de patologias que acontecem de forma, às vezes, muito rara. Então, os megacolon congênitos, as atresias de esôfago, as hernias de afragmática, muitas vezes a gente tem um ou duas ou três por ano, então é difícil a gente ter uma experiência grande. Então, claro que os serviços de referência têm uma facilidade e o treinamento em si acaba sendo cada vez mais importante. Então, esse aqui é o Hospital Felício Roxo, é onde tudo começou para mim, em 1985, quando eu comecei a minha residência, terminada a residência eu fiquei no hospital e tenho um carinho enorme pelo hospital e uma gratidão muito grande, porque o hospital me proporcionou a possibilidade de executar e de exercer a vida de cirurgia pediátrica logo que eu voltei da França. Na época, o Felício Roxo sempre foi uma fundação privada, filantrópica, na época tinha um movimento de SUS de mais 70% dos leitos do hospital, é um hospital de mais de 400 leitos e na pediatria, entre clínica e cirurgia pediátrica, nós tínhamos 110 leitos. Então, isso fez com que a nossa experiência, no princípio, fosse muito facilitada e realmente a gente teve a oportunidade de operar um número muito grande de casos. Quando a gente fala em treinamento, nós que estamos acostumados a lidar com o residente, desde que eu saí da minha residência, eu passei a preceptoria e, por 25 anos, eu coordenei o serviço de residência de cirurgia pediátrica do Felício Roxo. Então, a questão do treinamento para todos nós que temos residentes e que lidamos com residentes é muito gratificante. Então, dá muito orgulho para a gente, aquele ex-residente que a gente via se dedicando, depois despontando na cirurgia pediátrica e crescendo na especialidade, crescendo dentro da sociedade em termos de participação associativa. Então, essa questão do treinamento, para mim, é muito, muito importante e eu falo sempre disso com muito carinho. Hoje, desde 2015, eu me transferi definitivamente para São Paulo. Hoje, a maior parte do nosso trabalho é no Hospital Infantil Sabará, que é um hospital privado em São Paulo, de muito grande qualidade, em que a gente tem condição de exercer a cirurgia pediátrica, como as outras especialidades, de forma muito responsável e muito eficiente. Então, é um hospital que nos dá muito prazer de trabalhar. Esse é o hospital onde eu fiz a minha formação, em Tours, no centro da França, na região dos castelos franceses. E, no serviço do professor Michel Robert, eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato mais firme com a cirurgia videolaparoscópica e videotoraparoscópica pediátrica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho nenhuma ligação com nenhuma empresa, nem com nenhum serviço de formação, de treinamento. Então, vocês vão ver que várias referências são referências específicas de serviços ou de empresas, mas que isso eu falo de forma muito livre. E eu acho que a gente tem que, realmente, sempre procurar os equipamentos e a estrutura de melhor qualidade que for disponível para que a gente possa trabalhar. O ensino em cirurgia começou a ser desenvolvido a partir de Halstead, que é o mesmo que desenvolveu as pinças de cirurgia convencional. E ele, em 1893, começou o primeiro programa de formação na John Hopkins, em Baltimore. E ele cunhou a frase do Então, você vê primeiro o procedimento, aí você aprende para executar esse procedimento, e depois você vai ensinar. Isso funciona com o residente. Ele começa assistindo o preceptor operado, depois ele é auxiliado pelo preceptor, e depois ele vai passar o que ele já sabe para o residente mais recente. E, dessa forma, se dá a continuidade do serviço. Então, a estrutura para o treinamento sistemático, apesar de ter algumas frases aqui, isso é bem interessante da gente lembrar, que tudo tem que começar com aprendizado teórico. Então, tinha um dos meus preceptores na residência, no Felício Roxo, que sempre que eu perguntava alguma coisa, ele dava uma meia resposta e me mandava estudar. Então, assim, nada de aprender de orelha. Tem que aprender no livro, tem que aprender nos artigos. Então, tudo tem que começar com a teoria, que é uma coisa que nem todo mundo tem muita facilidade de se dedicar. Então, às vezes é fácil você ir trabalhando no serviço sem uma dedicação ao treinamento teórico específico. Então, a desconstrução do procedimento, então a gente ter uma noção dos passos de cada procedimento que nós vamos executar. E isso na videocirurgia. Ele começa com a exibição de vídeos, então a gente assiste os procedimentos já feitos, assiste os próprios nossos procedimentos, para que a gente veja que erros ou que equívocos a gente cometeu. A gente define as tarefas básicas que vão ser importantes para o nosso prosseguimento. E a definição das nossas ferramentas para avaliação. Então, para ter uma ideia de que nível nós alcançamos e a que ponto nós queremos chegar. Daí o treinamento em laboratório. Na cirurgia, na videocirurgia, isso é fundamental. E quando a gente fala em treinamento em laboratório, não necessariamente a gente está falando de animais vivos. Então, muito a gente pode fazer com equipamentos, com peças cirúrgicas, peças animais. E, como nós vamos ver em algumas situações no final da palestra, em modelos desenhados e construídos especificamente para as patologias que nós conhecemos. Então, o desenvolvimento desses modelos e a validação dele, como nós vamos ver, é muito importante para que a gente saiba exatamente como nós estamos crescendo. Daí a transferência dessas habilidades para o ambiente real, que não necessariamente é ainda a cirurgia em humanos, e a aquisição de privilégios para que a gente possa trabalhar sozinho e depois começar a divulgar e a disseminar o nosso conhecimento. Então, o aprendizado teórico, ele é fundamental. Então, todo curso de videocirurgia, ele deve começar com algum tipo de esclarecimento e de treinamento teórico. E nos cursos mais importantes, nos cursos internacionais, a vantagem é que os professores do curso são os grandes pioneiros, os grandes desenvolvedores da cirurgia videolaparoscópica e torocoscópica. Então, isso facilita para que a gente possa ter uma proximidade de perguntar para o pioneiro, para aquele cirurgião que fez a primeira, o primeiro abaixamento de cola ou a primeira atresia de esôfago por vídeo, para saber a opinião dele em determinados assuntos. Então, isso é fundamental, tanto a parte teórica quanto o contato com os experts. O aprendizado baseado no conhecimento, então, é importante que a gente lembre que a observação é crucial para a aquisição de habilidades técnicas. Então, a gente aprende muito observando e não só operando. A gente sabe que o residente tem aquela ideia de que ele tem que operar, tudo é o cirurgião operar, o residente acha que enquanto ele não estiver operando, ele não está aprendendo, isso não é verdade. Então, lembrar que o aluno aprende a observar os experts e também a observar os outros alunos. E a prática, sem dúvida, é a chave para o aprendizado eficaz das nossas novas habilidades. E a importância de se praticar habilidades motoras em condições semelhantes à vida real. Então, isso na vida de cirurgia é muito mais verdade do que já é uma grande verdade na cirurgia convencional que nós estamos acostumados. Então, num grande salão onde nós temos 20, 25 torres, em cada torre está acontecendo algum procedimento. Então, às vezes a gente aprende tanto fazendo a câmera quanto manipulando os instrumentos e operando propriamente. E aprendemos muito também, na hora que a gente vai descansar um pouco, de assistir o que está sendo feito, ter uma ideia de um procedimento diferente. Então, os cursos podem ser muito bem aproveitados e é muito importante que nós tenhamos essa noção de que, em cada curso, mesmo como instrutor, a gente sempre aprende alguma ou muita coisa. Então, isso é muito importante para que a gente não esqueça. No campo da videocirurgia, em termos de treinamento, nós tivemos vários modelos, várias formas de tratamento. Então, esse foi um dos modelos que surgiu, um modelo completamente computadorizado, vocês veem ali a bolinha vermelha, é o objetivo. Quando a pinça do cirurgião chega no ponto vermelho, ele se torna verde, mostrando que você atingiu o seu objetivo, que você chegou aonde você deveria chegar. Então, essa foi uma das primeiras tentativas para se evitar o uso de modelos animais. Então, sem dúvida, para que a gente possa, como nós vamos ver em seguida, para que a gente possa trabalhar com animais, a gente é obrigado a seguir uma regra, uma norma internacional, que é muito importante. Se não for assim, a gente está comprometendo a dignidade dos animais, e isso é muito importante que a gente, enquanto professor, enquanto instrutor de curso, a gente leve sempre isso em consideração. Então, como sempre a informática nos surpreende, então, às vezes, olhando de primeira, é difícil a gente imaginar que isso não é um abdômen real. Então, são imagens em três dimensões, em que faz com que a gente possa treinar com esses sensores, de forma não tão perfeita quanto realmente a cirurgia real, mas nos dá uma visão bidimensional, tridimensional interessante. Então, do ponto de vista da nossa logística, do que nós temos que seguir em relação ao treinamento, a gente tem que lembrar, primeiro, então, a questão dos princípios éticos. Tanto em relação ao treinamento em animais, ao respeito aos animais, quanto mesmo ao nosso trabalho em humanos, desenvolvendo a nossa cirurgia, para que a gente tenha certeza de que nós somos capazes de fazer aquele procedimento, e que o início, principalmente a nossa curva de aprendizado, não oferece risco para o paciente. Porque a curva de aprendizado nós temos, não só na videocirurgia, quando nós operamos o nosso primeiro tumor de víumas, ou o primeiro abaixamento de colo, claro que o cirurgião, ao fazer o seu primeiro abaixamento, ele tem uma série de dúvidas, uma série de dificuldades, e isso é equivalente na cirurgia laparoscópica. Então, lembrar a importância do treinamento, e isso é global, não é só da videocirurgia. Especificamente na videocirurgia, como os cirurgiões gerais têm um movimento muito maior do que o nosso, e principalmente de patologias muito parecidas, então o cirurgião geral opera num dia 5, 6 colestectomias, então isso faz com que ele ganhe experiência de forma muito rápida. E a partir do momento que o cirurgião começa a fazer a sua experiência real em cirurgia pediátrica, em videocirurgia pediátrica, o cirurgião geral, se ele estiver próximo no próprio hospital, ele seguramente vai ser importante para ir como se fosse um apoio ao cirurgião, até que ele tenha a sua experiência já em maior segurança. Importante a educação continuada, isso também não é específico da videocirurgia, é claro que a gente tem que se manter atualizado e se manter em forma do ponto de vista cirúrgico, para que então a gente possa começar a executar e exercer a nossa cirurgia em humanos da forma como a gente conhece. Então, isso todo mundo já viu inúmeras vezes, treinamento básico, treinamento avançado. Esse aqui foi o primeiro curso que nós fizemos em videocirurgia pediátrica com cirurgia em animais no Brasil, foi em novembro de 1995 no Rio. Esse é o professor Osmar Kreutz, da cirurgia geral. Aqui a gente tinha o Cirrus, o doutor Esperandio, a Maria do Carmo, de Imperatriz. Esse curso foi organizado logo depois do Congresso de Vitória, então um grande grupo saiu de Vitória para o Rio, o Congresso acabou na quinta, na sexta-feira nós fomos para o Rio e fizemos o curso na sexta, sábado e domingo. E foi uma oportunidade muito interessante da gente propiciar o primeiro contato à maioria dos cirurgiões pediátricos com a videocirurgia, com os equipamentos e a forma de desenvolver a sua própria experiência. Então, o treinamento básico de qualquer curso básico, ele começa com pequenas estruturas, que podem ser sementes, elásticos, espuma, órgãos de animais, peito, pescoço de frango, fígado de porco. E aí a gente pode já trabalhar com... A gente não tem o sangramento, não tem o tecido vivo, mas a dissecção e a visão de terceira dimensão, para que a gente possa ter noção de aproximação e afastamento, de aproximação e afastamento das pinças e da ótica. Isso a gente consegue se adequar muito bem com o treinamento em peças. E depois com animais vivos, sejam coelhos, suínos, caprinos, e aí nós temos já uma cirurgia real em animais de experimentação. Então, no começo, o que a gente fazia, em vez de uma caixa preta, realmente a gente usava essa como se fosse uma mesinha com vários orifícios, a ótica, então um cirurgião fazia a ótica, o outro cirurgião fazia os procedimentos. Então, apesar de parecer muito simples e muito ingênuo esse treinamento com feijões, com elásticos, ele é muito interessante e faz com que a gente realmente adquira uma experiência e uma... Então, essa coisa é simples, mas ela nos ajuda muito, principalmente no começo e todo mundo que está começando. Claro que hoje os cirurgiões virgens de videocirurgia são muito menos frequentes, mas esses cursos são importantes nesse sentido. Depois, o treinamento em animais. Aí a gente já tem uma ideia de um animal vivo, a gente já tem a ideia de sangramento, de tensão da parede abdominal, de pneumo peritônico. Aí a gente já ganha um nível além. O treinamento avançado, então, é a cirurgia experimental em vivo com animais. Então, os modelos são infindáveis. Então, a gente geralmente começa com a colestectomia, cateterização do colédo, as fundoplicaturas, as ligaduras seletivas, anastomoses, os abaixamentos de colo, os procedimentos toracoscópicos. E aí a gente tem uma... Nos cursos que a gente fazia em Belo Horizonte, eu costumava dizer que o modelo depende do aluno. Então, o doutor Antônio Ernesto foi fazer o curso com a gente em Belo Horizonte, ele falou assim, a única coisa que eu quero fazer é um Grego Arlite. Então, vamos fazer um Grego Arlite. Aí foi ele e o Silvio no dia fazendo a dissecção e tal. Então, é muito importante que você faça aquilo que você se interessa mais para que você possa transmitir a sua experiência que você já tem para o procedimento do vídeo cirúrgico. Então, a cirurgia... É interessante que esse vídeo parece que ele tem 200 anos, né? Mas não tem isso. Tem 25 anos só. Mas parece que ele foi feito numa outra... No tempo das cavernas. E nos cursos de Belo Horizonte, a gente fazia sempre no último dia do curso, na segunda-feira, a gente fazia algumas cirurgias em vivo, transmitidas ao vivo, para que a gente pudesse mostrar a cirurgia real. Essa era uma apendicectomia que internou na manhã do dia. A gente colocou para o dia a dia, para o dia a dia do curso. Então, é interessante que os colegas vissem realmente a cirurgia real, a passagem da agulha de véres, do trocar umbilical. É interessante que hoje, de uma maneira geral na cirurgia pediátrica, o uso da agulha de véres e do primeiro trocar passado sem visão direta, mas com proteção, ele é menos comum na cirurgia pediátrica. E nós podemos considerar que a técnica aberta e a passagem do trocar sobre visão seja mais segura em relação à técnica com agulha de véres. Se eu, como aprendi a usar desde o princípio a agulha de véres, que era a técnica do professor Michel Roberto, eu continuei usando e essa continua sendo a técnica que eu uso até hoje. Os cursos que nós tivemos em Belo Horizonte, o primeiro evento em cirurgia pediátrica, vídeo de cirurgia pediátrica brasileira, foi o primeiro simpósio internacional que nós fizemos em Belo Horizonte, em março de 1995, com a presença do professor Filipe Montupé e do professor Michel Roberto. Foi um simpósio muito gratificante e, principalmente para mim, no dia que nós fomos fazer a abertura do Congresso, quando eu chego na porta da Associação Médica, eu vejo o doutor Otávio Vaz subindo os degraus da Associação Médica de Belo Horizonte. Eu me senti o primeiro cirurgião do mundo, de satisfação de ter a presença do doutor Otávio. que, como ele sempre fez, era sempre muito atento a qualquer, a todo tipo de avanço, todo tipo de desenvolvimento na cirurgia pediátrica. O doutor Otávio, realmente, além de ser um dos pioneiros, era um cirurgião realmente admirável. Então, nós tivemos os cursos até 2000, depois eles continuaram, nós fizemos 14 cursos, por onde passaram 450 cirurgiões pediátricos de toda a América do Sul. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho. depois dos cursos, a gente acabava tendo a oportunidade de ser convidado para operar, e aí, em vários locais, como vocês veem aqui em vermelho, nós fomos para fazer a cirurgia ao vivo com os colegas da região, e isso fazia com que o colega tivesse realmente a ideia de que a cirurgia funcionava no seu ambiente, e aí era muito importante que cada um tinha a noção do que ele precisava melhorar, o que ele precisava progredir para atingir uma situação de conforto, para que ele pudesse executar a cirurgia pediátrica, e isso, mais do que a questão do treinamento, foi uma oportunidade que eu fiz amigos fantásticos, amigos fraternos para a vida inteira, e esse, sem dúvida, é o meu maior patrimônio na cirurgia pediátrica. Então, do ponto de vista ético, isso é muito importante, a experimentação em animais, esse é um slide do IRCAD, cortesia do Dr. Rodrigo Carraro, que é um dos veterinários do IRCAD, então nós seguimos esse Código Internacional de Prática e Princípios Éticos para Animais de Laboratório, então tem todas essas regras, e que são basicamente aquilo que todos conhecemos, mas voltados para a segurança, para o conforto do animal, entendendo o quanto ele é importante para o nosso desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é que os experimentos com animais somente devem ser feitos quando necessários para o desenvolvimento científico específico, e de preferência, substituir os animais por modelos alternativos. Então, usando o mínimo de animais necessários, espécies menos desenvolvidas, oferecer conforto e alívio de dor, conduzir os procedimentos todos sob anestesia, com o sacrifício dos animais no fim do procedimento, e principalmente não usar para ensino procedimentos que possam causar dor aos animais. Então, lembrar que a instituição onde o experimento é conduzido é o responsável por essa condução. Então, é importante que a gente tenha as mesmas técnicas pré-anestésicas que a gente usa, a aclimatação dos animais, o jejum para sólidos e líquidos, a pré-medicação, para que a gente possa fazer uma anestesia responsável. A anestesia é sempre uma anestesia geral, a indução feita de forma segura e sem dor, todos os animais são entubados, em uso de anestesia inalatória e com monitorização durante todo o tempo. Então, se o animal superficializa a anestesia, ele é sedado, de forma que tudo deva ocorrer, da mesma forma que a gente faz na cirurgia habitual. A eutanásia deve ser feita com o animal ainda sob anestesia, inconsciente e sem dor. Os medicamentos mais frequentemente usados são os barbitúricos, KCL derivados de morfina e a verificação do óbito por SVG ou pela frequência cardíaca. Então, a única forma de a gente usar experimento em animais deve ser seguindo essas normas. Um outro centro fantástico no mundo em cirurgia pediátrica específica e em videocirurgia neonatal é o serviço do professor Jorge Corrêa Pinto na Universidade do Minho, em Braga. Esse é o doutor Munster Haddad, do Royal de Londres. E a cada curso ele tem a presença dos mais renomados cirurgiões, videocirurgiões do mundo. Então, isso facilita muito esse contato que eu falei, além do ensino de um colega muito experiente, aqui o doutor Steve Rottenberg, o contato com a maior parte das cirurgias do último dia são cirurgias em coelhos e animais muito pequenos. E isso realmente faz com que a gente tenha um modelo muito próximo. O coelho, no ICAD, a gente já teve a oportunidade de usar em vários cursos neonatais. O coelho é muito delicado. a toracoscopia com a manipulação do esôfago do coelho é muito delicada, muito difícil. O esôfago, ele se rompe com muita facilidade. Então, é um ótimo modelo para isso. Aqui o doutor Alan Flake. Então, o importante desses cursos é que a gente tente se aproximar ao máximo da realidade. Como vocês vão ver no final dessa palestra, tem um curso específico que eu também tenho muito carinho e, sem dúvida, é o curso no mundo em que existe uma preocupação maior de todas com o rigor nos detalhes. Então, isso é uma coisa muito importante com qualquer simulação. Eu lembro quando eu trabalhava no pronto-socorro em Belo Horizonte, nós fizemos uma simulação de acidente em massa de um acidente de um trem em uma das vias férreas de Belo Horizonte. E aí, como todos já participaram de eventos de simulação, tem toda aquela... Aqui o doutor Steve Rottenberg, que é um grande amigo de todos nós. Alguns colegas já tiveram a oportunidade de estagiar com ele. E uma coisa que eu notei na simulação é que, como acontece em várias simulações, muitas vezes as pessoas... Parece que elas estão brincando, parece que elas estão fingindo alguma coisa. E quando você faz uma simulação de qualquer coisa, a gente tem que ter a noção de que nós estamos naquela realidade. Isso não... A gente não pode se afastar disso. E, sem dúvida, esse curso que eu falei, que eu vou mostrar no final, é um curso especial nesse aspecto e a gente vai comentar por quê. Esse curso do doutor Jorge Correia Pinto, ele dá, inclusive, noções de anatomia de tórax e abdômen dos coelhos, para que a gente tenha noção das variações, para que haja o maior aproveitamento possível dos cirurgiões. Isso foi no IPEG de 2003, foi a primeira vez que eu vi um robô em ação. E hoje, sem dúvida, a robótica é uma realidade na cirurgia de adultos. Na cirurgia pediátrica, sem dúvida, ela aguarda a miniaturização dos equipamentos, que vai acontecer. Então, hoje, toda a crítica da robótica em crianças barra na questão do tamanho, que realmente não é execuível, principalmente para cirurgia em recém-nascidos, mas, com certeza, essa miniaturização vai acontecer. A minha maior experiência de treinamento, depois que eu, ainda durante os cursos de Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui convidado ao IRCAD de Estrasburgo foi em 1998, e aí, desde então, até a criação do IRCAD do Brasil, sempre foi a minha maior referência de treinamento, e, sem dúvida, eles trabalham de forma muito séria. Então, o IRCAD de Estrasburgo, a cidade, dispensa comentários. Pela facilidade de deslocamento, os cursos de Estrasburgo têm sempre uma frequência de experts enorme, que são os cirurgiões europeus, que chegam a Estrasburgo muito fácil. Dependendo do curso, eles têm cirurgia ao vivo, com as facilidades e dificuldades, mas com as vantagens que isso proporciona. Foi o primeiro curso, o primeiro centro que eu vi com uma magnitude de estrutura, então, lá no começo já eram 22 colunas, então, isso facilita enormemente o trabalho, faz com que a gente possa trabalhar realmente com mais facilidade, e todo mundo trabalhe durante muito tempo. O IRCAD era um instituto de pesquisa contra os cânceres do aparelho digestivo, e o professor Jacques Marresco teve a ideia brilhante de transformar aquela estrutura num instituto de telecirurgia e de videocirurgia, e que ficou famoso no mundo inteiro. Esse é um dos cursos que eu participei em 2006, mostrando 38 participantes, 19 nacionalidades diferentes. Então, isso é uma oportunidade fantástica de a gente ter contato com gente do mundo inteiro. Então, hoje, o IRCAD tem a unidade de Estrasburgo, a unidade de Taiwan, no Brasil já tem duas unidades, uma em Barretos e outra no Rio. Aqui o Instituto de Taiwan, que seguiu os mesmos moldes da cirurgia, da estrutura do IRCAD de Estrasburgo, com todos os equipamentos de anestesia da Drager, de última geração, uma riqueza muito grande de materiais. Então, isso, nos cursos que a gente fazia em Belo Horizonte, era sempre a preocupação maior que a gente tinha de faltar material ou de alguma coisa danificar e o aluno do curso sair prejudicado. Então, aqui o professor Roque Tan, numa das suas palestras, o centro do IRCAD de Taiwan, junto do hospital do cirurgião que fez a parceria. Esse foi o primeiro grupo, o professor Roque Tan, o Steve Rottenberg, o Paul Filipe, o Filipe Montopé, o professor Olivier Heimberg, o François Beckmer, o Ivi Lurie, que agora está na Austrália, o Marco Leclerc de Nantes, que tem um contato muito grande conosco do hospital, a nossa coordenadora Fernanda Leão e o Jovelino, são muito amigos também, e esse contato é fundamental. Essas pessoas vão se tornando nossos irmãos em todas as outras oportunidades que a gente vai tendo de contato. Esse é o IRCAD do Brasil, os detalhes da construção, e que funciona nos mesmos moldes dos outros dois IRCAD e agora o do Rio. Esse é o site do IRCAD. E, mais do que um centro de treinamento, dada a dinâmica e a pujança do professor Jacques Marresco, o IRCAD se tornou um centro fabuloso. Quer dizer, para a gente ver, o professor Bernardo Alemane, que foi o primeiro cirurgião a fazer, que desenvolveu a técnica da fundoplicatura laparoscópica, trabalhava na Bélgica no seu serviço, e ele foi contratado para o IRCAD. Ele trabalha hoje só para o IRCAD, desenvolvendo tecnologia. Uma das tecnologias mais interessantes, eu acho que vários de vocês já viram esse vídeo, mas eu acho ele fantástico, que é a sincronização da tomografia dos exames de imagem com a cirurgia durante o tempo em que ela está acontecendo. Então, esse é um paciente adulto, um tumor de suprarrenal, que foi medido, foi definido, foi marcado. E aí, todas as estruturas arteriais, venosas, intestino, vesícula, fígado, cada uma tem a sua cor. Então, esse paciente é todo mapeado, então ele é feito uma tomografia em terceira dimensão. E a gente vê aqui o tumor em verde, o restante da suprarrenal sem tumor, e as suas relações, principalmente vasculares. Então, uma vez que o cirurgião está com o paciente pronto para a cirurgia, ele vê uma projeção da tomografia no seu campo operatório. Então, na hora que ele palpa, ele consegue palpar. Ele consegue palpar a estrutura que ele está... Ele consegue palpar a estrutura onde ele... O que ele está palpando. Então, ele vê a musculatura paravertebral, o fígado, e aqui o trocar aonde que ele coloca, aonde que ele dirige. E logo depois, isso aqui é o professor Maresco operando, e aí ele tem uma projeção. No vídeo que ele assiste, ele tem uma projeção, como está aqui embaixo, da visão tridimensional. Então, mais um pouquinho vocês vão ver, ele, no mesmo momento que ele vê o campo operatório, ele tem superposto a visão tridimensional. Então, nesse momento aqui, ele tem o tumor aqui em verde, ele tem a cava, ele tem a suprarenal remanescente, ele tem as veias, então ele pode adivinhar onde é que ele vai encontrar o próximo vaso arterial ou venoso, o que tem aqui atrás dessa tumoração, para que ele tenha o mínimo de surpresa possível. Então, o IRCAD tem sido mundialmente conhecido pela sua dinâmica em desenvolver métodos novos. Como vocês sabem, a cirurgia robótica, ela foi criada pela NASA, pelo Exército Americano, pelas Forças Armadas, tentando ver uma forma de fazer um atendimento aos soldados de guerra, com telemedicina, mas com telecirurgia. Então, a ideia é que um soldado fosse operado por um cirurgião num centro americano, seguro, com toda a tecnologia, e que ele fosse operado num hospital próximo ao campo de batalha. Em 2007, o professor Jacques Marrescoe fez a primeira colestectomia transatlântica. Então, ele estava em Nova Iorque, o paciente em Estrasburgo, e ele fez a primeira cirurgia, que era uma cirurgia até por orifício natural, transmitida completamente por internet. Isso fez com que as empresas desenvolvessem equipamentos que, para nós, são estranhos. É difícil imaginar a gente manipulando e trabalhando com um equipamento como esse, que é um endoscópio. Então, foram idealizadas técnicas cirúrgicas sem incisões abdominais. Então, é importante que essas coisas existam. Muitas delas não vão perseverar, não vão continuar, mas é importante que a gente tenha as ideias e faça esses procedimentos em animais de laboratório, para que a gente possa ter uma ideia realmente do que é, o que vai se solidificar e o que vai ser benéfico ou não. Então, essas cirurgias transorais, transretais, tudo isso já foi idealizado, pensado, mas algumas coisas não se consolidam. A cirurgia com orifício único é outra cirurgia que também é uma outra modalidade da vida de cirurgia que também foi muito desenvolvida e foi muito pensada. Vocês veem a quantidade de materiais, de aparelhos para se fazer esse tipo de cirurgia. Então, isso é importante para que o cirurgião possa ter a noção de que realmente ele pode avançar em algumas coisas e aí a sua própria experiência vai mostrar se aquilo realmente é interessante ou não e é importante que o cirurgião tenha o seu sentido crítico para isso. Uma outra coisa que é muito importante no IRCAD são a universidade virtual. Então, esse site, websurg.com, é um site espetacular em que a gente tem praticamente todos os tipos de cirurgia com desenhos muito bem feitos, com esquemas, desenhos esquemáticos de posição da mesa, posição do cirurgião, posição dos trocares, as pinças que vão ser usadas, os tempos da cirurgia. Então, é um site muito interessante para que a gente possa acompanhar e aumentar os nossos conhecimentos tanto de anatomia, quanto de anatomia cirúrgica, quanto da realidade das técnicas hoje executadas. Vídeos de qualidade excepcional. Então, a gente pode... Às vezes tem cirurgias em que a gente não tem nem muita noção da forma como elas são feitas. Então, é muito importante que o cirurgião tenha essa noção. Aqui é uma fundoplicatura clássica no adulto. Vocês vão ver como a hérnia hiatal é muito importante. Aqui, os membros do Web Surge ao redor do mundo. Então, a sua imensa maioria na Europa, Estados Unidos, mas na América do Sul e na Ásia também. Então, são aquelas... Aquela rede de contatos que aproveitam dessa ferramenta. Esse é um jornal eletrônico mundial de cirurgia minimamente invasiva, que também é fácil de acessar pela internet. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, hoje, uma nova forma de aprender. Quer dizer, é claro que hoje nós usamos muito mais as formas virtuais e as formas eletrônicas de leitura, de aprendizado, de, como vocês veem, de atlas. Então, sem dúvida, isso hoje é muito mais fácil e acaba que a gente tem que ter disponível a maior tecnologia possível que a gente tenha para o nosso aprendizado. O doutor Steve Rottenberg, um grande amigo e, como eu falei, amigo de vários colegas que já tiveram contato, até mesmo lá em Denver, ele fez uma palestra o ano passado no Congresso da CPSUR e repetiu agora no Simpósio de Veio, que ele organiza todo ano no Colorado. Ele fez uma palestra muito interessante falando do trabalho dele em 25 anos na tentativa de eliminar toroctomias em crianças e adultos. Então, ele ainda pergunta, isso faz diferença? Isso é importante? Então, eu acho que a maior mensagem que ele passa nessas aulas, nessas palestras, é que o mais importante para que a gente faça alguma coisa de diferente e alguma coisa de avançado, é que a gente tenha segurança para fazê-lo. Então, o fato de nós fazer uma 3D de esôfago por vídeo não quer dizer necessariamente que nós estamos submetendo a criança a um risco maior. Um cirurgião inexperiente que faz uma 3D de esôfago aberta oferece muito mais risco para o doente. Então, o que a gente tem de forma global que tem em mente é que o nosso, enquanto nós estamos executando a cirurgia, nós estamos desenvolvendo a cirurgia pediátrica, a gente tem que ter a segurança e a certeza de que nós estamos fazendo o melhor para o paciente. Então, é difícil, se você confiar nos números daquele cirurgião, se você entende que ele é um cirurgião confiável, é difícil a gente dizer que ele não deve fazer determinado procedimento se ele tem bons resultados com ele. Então, às vezes, é só a dificuldade da gente dar um passo a mais e evoluir um ponto a mais na nossa experiência. Então, eu acho que isso é muito importante. O doutor Rottenberg tem uma preocupação muito grande em termos de equipamento, de material. Então, ele ajudou a desenvolver dois materiais que para nós são muito importantes, ainda não estão disponíveis no Brasil. mas que muda tudo em relação à cirurgia em crianças muito pequenas, que é um selador, que é aquele tipo de bisturi bipolar de última geração, que a gente tem de 10 e de 5 milímetros e ele desenvolveu um bisturi elétrico de 3 milímetros. E, com isso, a cirurgia, principalmente que é a área de maior dedicação do doutor Rottenberg, porque ele foi cirurgião torácico antes de ser cirurgião pediátrico, como o nosso Atila, nosso amigo, e a preocupação dele era realmente de ter um tipo de selador de coagulação de 3 milímetros para que ele pudesse realmente fazer uma cirurgia minimamente invasiva. E uma outra coisa que ele ajudou a desenvolver foi um stapler de 5 milímetros. Nós temos o stapler que nós trabalhamos usualmente na cirurgia pediátrica, que são os staplers de 12 milímetros, então não tem competição em relação à capacidade que nós temos de trabalhar com um stapler de 5 milímetros, nem 10 milímetros ele não é. Então, isso é muito importante para todas aquelas situações, seja grampeamentos vasculares ou grampeamentos viscerais, para que a gente possa fazer realmente de forma muito segura. E aí é o que eu falei, é difícil a gente dizer que uma cirurgia executada de forma perfeita, com segurança, por vídeo de cirurgia, é difícil a gente dizer que ela não deva ser feita, mas entre o expert de último nível e o cirurgião iniciante, é claro que tem uma distância enorme. Então, eu acho que a maior mensagem que a gente deve deixar é que cada um deve executar a cirurgia que se sente mais confortável e mais preparada. Eu acho que disso nós não podemos nos afastar de jeito nenhum. Quando a gente fala de IRCAD, a gente não pode deixar de falar no doutor Nicanor, que sem dúvida foi daqueles que mais aproveitou da realidade do IRCAD, seja como professor, seja como aluno. E o Nicanor, além de ser um urologista pediátrico fantástico, ele tem uma experiência, como ele já tinha, da cirurgia pediátrica geral. E no campo da videocirurgia, ele teve um aproveitamento enorme do seu treinamento, fazendo com que cirurgias, aqui especificamente, com malpumações torácicas, aqui uma atresia de esôfago, mostrando a dissecção do esôfago superior, aqui já a anastomose, aqui uma hernia diafragmática, aqui uma lobectomia pulmonar. Então, é o que eu falei. Se o cirurgião tem segurança do que ele está fazendo, é difícil da gente dizer que ele não deva fazer. Não quer dizer que a gente deva todo mundo, no mesmo dia, passar a fazer a cirurgia videolaparoscópica ou videotoracoscópica, só porque é moda, ou só porque um outro cirurgião passou a fazer. Então, isso é muito importante para que a gente tenha, realmente, que a gente possa transferir segurança para os nossos pacientes, que tem que ser o nosso primeiro intento. Quer dizer, a cirurgia, a videocirurgia não é de ninguém, não é do cirurgião, não é do hospital, ela é uma cirurgia, ela é da medicina, ela é alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar, como qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida e na nossa carreira inteira. E agora, terminando os dois últimos slides, eu queria mostrar um trabalho da equipe da doutora Mariana, Marcela Bailes, no Hospital Gara, em Buenos Aires, e especificamente o doutor Maximiliano Maricic, que é um artista absoluto. Eu acho que dificilmente alguém já fez alguma coisa tão perfeita. Ele idealiza esses manequins, esses bonecos, e coloca dentro deles a estrutura que a gente precisa operar e é impressionante o cuidado e o rigor em relação àquela questão que eu falei da simulação. Então, na cabeça dele, ele está operando um recém-nascido. Então, ele faz a sepsia, coloca os campos de forma adequada, ele fixa os trocares como tem que ser feito, ele anestesia o manequim no momento prévio à passagem do trocar, ele faz o pneumotórax, no caso, aqui é uma correção de atresia de esôfago, a passagem do trocar, a entrada na cavidade torácica, que é uma cavidade torácica que nós encontramos todos os elementos da anatomia que nós conhecemos. Então, isso tudo são peças de borracha, são tubos corrugados de hidráulica comum, mas faz com que a gente tenha cobertos de plástico para que a gente tenha a sensação da pleura, em roxo, a fístula traquezafágica distal, então ele passa um ponto na fístula traquezafágica distal, corta a fístula, separa o esôfago da traqueia, abre o esôfago superior, então é claro que, em termos de... em termos de... eu tinha passado aqui, não posso passar aqui em frente. Então, em termos de... é claro que isso são modelos, então não tem a mesma consistência, é claro, do que a gente vai encontrar, mas em termos de tamanho é perfeito, então aí a gente vê a passagem da sonda transanastomótica, a camada vermelha da musculatura e a camada branca da mucosa, então o objetivo da sutura é passar primeiro na músculo, separado, depois passa na mucosa, depois faz a anastomose com o esôfago em roxo, e aí a anastomose concluída com o vago passando do lado, com a sonda transanastomótica, transanastomótica, os modelos de hérnia de afragmática que ele constrói, isso tudo ele que faz é uma coisa realmente admirável. Então, esse modelo aqui, da forma como a gente está vendo aqui, tem os arcos costais, as costelas aqui do lado. Voltei aqui um pouquinho, só para vocês verem, que ele monta essa parte abdominal com a parte torácica, as costelas estão aqui em amarelo, ali em laranja, onde vão entrar os trocares, ele cobre com uma borracha que tem uma sensibilidade parecida com a da pele, a passagem dos trocares, aí o que o cirurgião vai encontrar no tórax, as bordas do diafragma da hérnia, aí ele coloca intestino de animal, então você reduz esse intestino para a cavidade, o diafragma é uma borracha, é um tecido sintético, reduzindo as alças intestinais, ele reduz o baço, e aí fica com o diafragma com as suas bordas definidas para fazer anastomose. Então, que forma melhor um residente, ou mesmo até um acadêmico, pode ter para ter o seu primeiro contato com a cirurgia laparoscópica? A doutora Adriana Cartafina, da faculdade onde eu trabalhei em Uberaba, ela, desde o oitavo, nono período, quando o pessoal passa na cirurgia pediátrica, agora recentemente, recentemente, de algum tempo, eles já têm o acadêmico, no quarto, quinto ano, ele já tem noção de vídeo cirurgia. Então, isso é fantástico. Isso aqui é aquele nó deslizante, que é interessante, é simples de fazer, e aí, com isso, a gente deixa de ter toda aquela tensão do diafragma, e aí o cirurgião pode treinar o seu, a sua, isso numa cavidade do tamanho da cavidade real, então isso é importante. Realmente, eu tenho toda a tranquilidade de dizer que, em termos de treinamento, são modelos fabulosos. Se vocês forem a Algarra, em Buenos Aires, ainda tem a vantagem da gastronomia e da enologia da Argentina. Agora, eles estão dando curso também em Palma de Mallorca, na costa da Espanha, que ainda tem outras vantagens e outros atrativos. E essa, uma outra coisa fabulosa que eles fizeram, que foi um modelo para cirurgia fetal. Então, isso aqui é um útero, são bonecos, não aqui, aqui ficou muito rápido. Aqui, é uma representação, uma criança, aqui, a representação da mielo-meningocele, depois, o útero, o ultrassom, então, a gente... Opa! Não, não é para acabar ainda não, só um pouquinho. Não corta a minha palavra ainda não, Helena, ainda tem um pouquinho aqui ainda. Então, aqui, vocês veem, isso aqui é um modelo, só que, é um modelo que a gente pode fazer um ultrassom e ver as lesões desse modelo. Então, a partir do momento que a gente tem essas lesões, o cirurgião vai ter condição de fazer exatamente a mesma coisa que ele faz, então, parece direitinho um abdômen gravítico e essa é uma passagem de um chante, abdômen amniótico, aqui, o duplo J colocado no feto do modelo. E aqui, um modelo que também é um modelo que me encanta, que eu acho impressionante, que é o modelo da mielo-meningocele, então, aqui, a duramater, que o cirurgião vai tirar os nervos, essa malha que representa a duramater, a mielo-meningocele que foi ressecada, a sutura da pele, então, sem dúvida, em termos de, primeiro, simulação perfeita e, outra, a vantagem da gente não utilizar animais vivos, então, isso faz com que a gente tenha a possibilidade. isso não tem limite, você pode passar um dia inteiro, você pode passar uma semana, se você fizer um modelo semelhante a esse, você pode passar uma semana trabalhando no seu hospital, na sua casa, quer dizer, a questão da aquisição de habilidade, ela tem que ser feita no laboratório, no treinamento, jamais no paciente. Uma coisa que, nos cursos, a gente sempre briga muito, porque o aluno era perdendo o tempo das outras pessoas, quando ele podia estar aprendendo o ponto numa caixa preta, numa outra situação, em que ele não atrapalha ninguém, não deixa o animal anestesiado durante mais tempo, então, treinamento, sem dúvida, é o começo de tudo. Não dá para começar a cirurgia videolaparoscópica autodidacta, como não dá para começar a cirurgia pediátrica autodidacta. Então, eu acho que essa é a nossa realidade, sem dúvida, e eu agradeço a atenção de todos. 52 minutos foi o que eu, um pouquinho, dois minutos eu passei. Espero não tomar uma bronca da minha moderadora. Você está sentindo ou entendo? Abre seu microfone. Abre de novo. Estão me ouvindo? Agora sim. Parabéns, Max. Excelente apresentação, né? Muito, a sua trajetória, uma trajetória muito bonita, muito inspiradora. desde que eu te conheço você, assim, é um exemplo para nós cirurgiões pediátricos, né? Porque essa sua carreira desbravadora na cirurgia minimamente invasiva é encantadora, assim, para todos nós. E videocirurgia, videocirurgia pediátrica é isso aí. você tem que investir em você, no seu equipamento profissional, tem que enfrentar, sair da zona de conforto, né? Enfrentar e cada vez mais galgar os degraus da sua curva de aprendizado. É um investimento caro, a gente percebe que não é barato, né? Mas, assim, é uma satisfação pessoal muito gratificante. E quem lucra, a pessoa que lucra mais com tudo isso é o nosso paciente, né? Então, assim, a sua aula foi excelente, eu te admiro bastante. Os locais que você mostrou, os locais de treinamento realmente estão aí, estão disponíveis, né? E todos nós temos acesso, né? Basta a vontade de fazê-lo, né? E eu achei bacana quando você colocou que nós, às vezes, precisamos da ajuda de cirurgião geral. Realmente, eles estão, assim, na nossa frente por conta do maior número de procedimentos e por ter, por terem se diferenciado na cirurgia minimamente invasiva antes, por terem mais acesso a materiais, a diversidade de pinças, a materiais descartáveis. Então, eles conseguem desenvolver as coisas na nossa frente, né? Então, eu gosto bastante de chamar um cirurgião de adulto, às vezes, para me ajudar numa cirurgia que a gente faz pouco, né? De repente, um tumor ou, às vezes, algo que você ainda não fez. Então, eu acho que vale muito a pena você ter essa parceria, você ter essa humildade de pedir ajuda, né? E, sem dúvida alguma, esses serviços que você citou são serviços de eleição. O serviço do doutor Rottenberg é fantástico, né? Eu tive a oportunidade de visitá-lo também e é um aprendizado ímpar para todos nós, né? O serviço da doutora Marcela Bailez com os modelos experimentais também são magníficos. Sempre você consegue evoluir na sua curva, não tenha dúvida disso. os cursos do IRCAD são maravilhosos, né? Por mais que a gente ache que possa ser repetitivo, o doutor Nicanor que fala, ele vai todo ano e toda vez que ele vai, ele aprende algo diferente, né? Não é à toa que ele chegou onde ele está, né? Então, mais uma vez, parabéns. Você realmente é uma pessoa assim, bastante esforçada, é um cirurgião do nosso coração. vamos abrir para as perguntas. Muito obrigado, Leandro, estou até emocionado, mas a verdade é que essa questão eu vi enquanto você estava falando, eu estava vendo alguma coisa das mensagens e dos colegas, foi exatamente o que eu falei, assim, inúmeros colegas que mandaram mensagens são amigos do coração e que a gente acabou se relacionando por causa da videocirurgia, por causa da cirurgia pediátrica e isso faz com que cada congresso seja uma oportunidade fantástica da gente dividir a experiência, mas de conviver com gente que a gente gosta muito, mas que não tem oportunidade diária. Uma coisa que você falou que eu acho muito importante é essa questão da proximidade com o cirurgião geral, ela é, sem dúvida, importante e seguindo o exemplo do que a equipe da urologia pediátrica fez e faz com a estrofia de bexiga, é muito importante que a gente tente uma aproximação com o colega que está próximo. Agora, a Adriana, lá de Uberaba, da UFTM, estava falando que fez uma cirurgia junto com o Adriano e que depois combinou de ir a São José do Rio Preto para entrar numa cirurgia junto com ele. Quer dizer, isso é fundamental, a gente tentar se aproximar de colegas que às vezes estão próximos e que têm uma experiência um pouco diferente e que pode acrescentar, eu acho fundamental. Acho que a questão do ensinamento, do aprendizado para a gente que sempre trabalhou com o residente, ela é muito gratificante. Você ter o prazer de ver, por exemplo, dos meus ex-residentes que estão aí espalhados pelo Brasil todo, a gente ter a satisfação de falar foi meu residente. Isso todos nós do Sul ao Norte ao Centro-Oeste, todos nós que trabalhamos com residentes têm essa mesma sensação. Então, os grandes serviços de cirurgia pediátrica do Brasil, de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Salvador, todos eles têm referências, colegas de muita experiência que passaram a sua experiência para frente a vida inteira. Então, acho que isso faz muito bem. É muito gratificante a gente ver que alguma coisa que a gente plantou, que a gente começou e que a gente estimulou deu fruto e caminhou. Então, acho que cada um tem que ter a noção da sua própria realidade, o que realmente a pessoa pode fazer em termos de limite. Às vezes, você tem, é o que você falou, dá trabalho, é caro. Então, às vezes, você fica tentado a fazer uma cirurgia que você nunca fez, mas você fica com receio e se você só tiver receio, você não vai progredir nunca. Então, alguma coisa a gente tem que fazer para que a gente possa ter cada vez uma técnica mais apurada, cada vez um arsenal de ferramentas maiores, recursos maiores. Então, eu acho que o que diferencia o cirurgião e faz com que ele, no fim da vida, ele veja que, olhando para trás, ele fez alguma coisa de produtivo, foi se ele conseguiu passar a experiência dele e se ele conseguiu caminhar, se ele conseguiu progredir. Eu acho que esse é o nosso maior papel e se nós estivermos fazendo a coisa de forma adequada, com certeza os nossos pacientes estão sendo beneficiados. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente ouve na medicina, a gente ouve a história do colega que diz que tem que se proteger, tem que se resguardar, tem que tirar o corpo fora. Médico não consegue tirar o corpo fora. A gente é responsável por tudo que a gente faz. Então, aquela coisa de falar que você vai fazer uma coisa para se proteger, lembra que você está fazendo para proteger o doente. Então, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa só para nosso benefício. Então, tudo que a gente fizer de bom, a gente está fazendo pelo doente. Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente ter o nosso dia a dia. Uma outra coisa interessante é a parceria com a equipe da anestesia, Max? Que a gente tem que ter uma sintonia muito bacana, principalmente para cirurgias neonatais, né? Isso é fundamental. Quando a gente fez o primeiro curso, em 95, nós tivemos em março o curso, o Simpósio Belo Horizonte, e em julho nós fizemos o primeiro curso com cirurgia ao vivo, em Caxias do Sul, organizado pelo doutor Sérgio Freitas e pelo Gandara, Carlos Gandara, foram convidados, a gente trouxe de comum acordo sete cirurgiões internacionais, veio o doutor Felipe Montupé, o Antônio Cury, o Basco Carral, o Jürgen Schlieff, foram sete. E foi a primeira vez que a gente teve cirurgia ao vivo em cirurgia pediátrica. Então, a primeira vez que a gente teve cirurgia transmitida para o auditório, então, todos esses cirurgiões operaram, todos fizeram procedimentos. E, quando eu estava organizando o curso, conversando com o Sérgio, ele me perguntou, foi o Max, mas e a questão da anestesia? Porque nós temos anestesista pediátrico que trabalha muito bem, nós temos muita confiança, mas ela não tem muita experiência com anestesia, quer dizer, não tem nenhuma experiência com anestesia laparoscópica pediátrica. Então, ela é anestesista pediátrica e faz anestesia para laparoscopia de adulto, mas não tem anestesia pediátrica laparoscópica. Aí, eu brinquei com ele, falou, Sérgio, a única coisa que nós não podemos ter é um problema anestésico. Cirúrgico, claro, mas isso está na nossa mão, mas nós não podemos ter um problema anestésico. Então, eu levei o meu anestesista, ele chegou dois dias antes, conversou com um colega da anestesia lá de Caxias do Sul, a colega realmente era uma colega muito experiente, e aí ele passou para ela, ele foi o primeiro, quem anestesiou a primeira, anestesia de adulto, e a primeira anestesia pediátrica para cirurgia laparoscópica no Felício Rojo. Então, ele praticamente fazia anestesia para laparoscopia todo dia. Aí, eu levei ele comigo, doutor Marcílio Pimenta, ele foi, foi excelente, e foi a primeira coisa que eu falei, nós não podemos ter problema anestésico. Então, isso o Nicanor comentou na palestra dele, isso a gente vê em inúmeras palestras, como você comentou, o trabalho do anestesista não pode ser um trabalho descompromissado, não pode ser um trabalho com pressa, então, se o anestesista está atrasado para fazer alguma coisa, ele falou assim, ah, não, então você faz esse caso rápido, ele falou, não, não tem como fazer rápido, eu tenho que fazer ele bem. então, a questão do compromisso, eu acho que não tem possibilidade, depois que o Marcílio passou, até para a nossa anestesista, que é a doutora Maria Amélia Neves, a experiência da cirurgia laparoscópica, ela fazia de forma espetacular, e quando a gente foi fazer a primeira fundoplicatura, depois que eu voltei da França, em 93, eu chamei um dos colegas da cirurgia geral para fazer câmera para mim, e ela anestesiou junto com outro colega, e essa anestesista, essa anestesista está publicada na Revista Brasileira de Anestesiologia, foi a primeira anestesia para a cirurgia laparoscópica pediátrica de que não fosse apêndice e testículo, uma cirurgia longa, um menino com esôfago de Barrett e tudo, então, não tem possibilidade da gente fazer a cirurgia laparoscópica, como a própria cirurgia pediátrica, com um anestesista laçado aleatoriamente, então, isso, o cirurgião pediátrica tem que criar o seu próprio anestesista, isso não dá para escapar, isso você pontuou muito bem, eu acho que isso daí é uma das coisas que não dá para a gente improvisar, e eu vivi uma época que a gente tinha anestesistas que só anestesiavam para determinada especialidade, e o dia que o colega só anestesiava para oftalmologia, 30 anos fazendo anestesia para oftalmologia, e aí ele vinha numa urgência e falava, eu não tenho muita experiência com criança, e na realidade não tinha nenhuma, isso na década de 80, você não tinha nem monitor cardíaco na sala, era só estetoscópio precordial, então, quer dizer, eu vivi uma época que a anestesia era uma aventura, então, hoje, os anestesistas novos, eles passaram no centro de treinamento deles, eles passaram pela neurocirurgia, pela cirurgia cardíaca, pela cirurgia pediátrica, urológica e tal, então, hoje um anestesista novo, com um ano de formato, ele faz uma anestesia pediátrica de boa qualidade, se ele teve uma boa experiência, então, a gente tem que pegar alguém assim, faz anestesia só para mim, fica comigo e tal, vai fazer uma especialização em criança, a Amélia, que é a minha anestesista em Belo Horizonte, eu mandei ela para a Tura, ela ficou um ano em Tura, no mesmo serviço que eu, e aí era uma anestesista que era, além de tudo, minha amiga, quer dizer, a gente tinha uma relação familiar, de proximidade, tudo, então, isso muda tudo, não dá para você discutir com o anestesista no meio de uma cirurgia, seja ela videocirurgia ou não. Certo, e a impressão que eu tenho é que, a partir do momento que nós aqui do Brasil fincarmos o pé na videocirurgia, esses materiais mais específicos vão começar a chegar para nós, porque, parece que assim, a gente nos conforma, como que a gente não tem uma pinça ligar cheio de 3 milímetros, como que a gente não tem o grampeador de 5, a endobeg para passar no trocate de 5, então, eu acredito que a esperança que a gente tem é essa, né? A gente tem dois problemas que no Brasil são difíceis, que é a questão da importação, a questão do preço do dólar, da dificuldade, e a questão da Anvisa também, né? Então, a Anvisa tem um nível de rigor muito grande e que muitas vezes leva muito tempo, né? Então, você tentar viabilizar uma importação e uma autorização de um determinado equipamento, às vezes, isso leva dois, três anos, então, isso, não é muito fácil, mas é o que você falou, a gente tem que, não podemos deixar de progredir por causa disso, né? Aham, está ótimo, excelente apresentação, podemos abrir para as perguntas? nós temos diversas parabenizações pela aula, Max, tanto no Facebook quanto no nosso chat e nós temos a presença da doutora Marcela Bailez e o doutor Max estão assistindo, se eles quiserem abrir o microfone e falar para a gente dos treinamentos também, eles podem abrir os microfones que já estão habilitados. Ah, é uma excelente ideia, admiração absoluta dessa equipe. Que bênção. Max, já está com o microfone aberto, se quiser falar, Max, pode falar em português, Max, tranquilo. Não é bom em português, vai bem o espanhol se vai despacio? Sim, Bom, igual está Marcela, Marce, me gostaria que você hagas primeiro seus comentários. Bom, Max, graças por a consideração e por a apresentação que fizeste, foi muito clara e foi um repasso muito interessante a respeito de toda a tua experiência e do que passa na endocirurgia. Bom, nós estamos como sabés muito comprometidos com a educação, com Marcela a cabeça, e para nós é um prazer que vocês nos nombram e estem enterados do todo o trabalho que nós fazemos. Bom, aqui está também Elis Ángela que é parte de um projeto que nós estamos agora desenvolvendo também de tele-simulação e como parte de um programa de educación continua que Marcela tem em sua mente desde o primeiro dia que me convocou. Ela já está trabalhando há muitos anos com o treinamento quirúrgico e eu desde 2011 me sumei a essa movida e com isso abro o microfone para ver se quer fazer alguma consideração ao respeito. Parabéns. e todos parabéns. Muito bom. Muita emoção de recordar porque mais além de o atual me lembro de haver ido a Belo Horizonte o primeiro curso que eu fui aqui em Latinoamérica com Max a Belo Horizonte com os cerdos se acuerda Max? Claro, claro. E toda uma disciplina para a Enseñanza muito bom. Inclusive antes de conhecer IRCA muito, muito antes quando todos os pioneros nos juntávamos para ajudarnos para vos que haces e vos que haces e por aí íbamos a qualquer lugar e foi muito interessante. Por sorte podemos ver que a cirurgia minimamente invasiva já não tem a discussão de antes e graças a todos que creemos e somos devotos de educar transmitir compartil pode chegar a muitos mais meninos a verdade que a simulación é uma extensão de isso e por aí está Maxi e eu mas temos também um equipe grande de pessoas que foram de educação e desenvolve também modelos e sobre todo também de enfermeras instrumentadoras que estão todo o tempo como todos vocês sabem o que o importante é ter um equipe mais além de as ferramentas que são os modelos são muito importantes e são muito lindas e provavelmente detrás de cada modelo há um enamorado de esse modelo Max com seus modelos a doctora 100 com seus modelos fetais a me encanta ver a todos os enamorados de su modelo como lo cuidan como lo desenvolvan como lo transmiten por eso les pasé lo del canal de youtube porque nosotros lo subimos ahí para que todos lo usen en educación o en lo que quieran así que bueno gracias por considerarnos en este evento tan lindo que están teniendo gracias a todos si yo hago cuestión de reconocer esto Marcela todos saben que es una ganadora de premios a través del mundo sea de modelos de entrenamiento sea de cirurgia mínimamente invasiva estuve conozco como dije en noviembre de 95 en el primer curso en Belo Horizonte después las reuniones de Acacia Acacia es de cirugía pediátrica de cirugía laparoscópica de Argentina SACIL de Argentina de cirugía laparoscópica pero era de adultos de adultos de todos yo soy miembro correspondiente extranjero de SACIL el primero te invitamos pediátrica entonces esto lo que es importante reconocer de Marcela de su grupo de su generosidad de pasar todo lo que sabe todo lo que ha vivido esto para mí es fundamental es un espíritu que yo pienso que tiene que mantener siempre que es el espíritu de pasar al conocimiento el conocimiento no es una propiedad de nadie entonces estamos acá para formar a los otros nosotros pasaremos nos retiraremos tenemos que dejar la gente igual o mejor que nosotros entonces yo pienso que la gente de el cirujano que tiene el egoísmo de achar que él es el único y cuando se retira la cosa se acaba es triste entonces esto cuanto más mis residentes mis alumnos quedan mejor que yo me orgullo lo máximo entonces Maxi lembra que tenemos una gran responsabilidad en la cirugía pediátrica porque el doctor Max Wilms y el doctor Max Grob tenemos el mismo nombre entonces tenemos una gran responsabilidad de la cirugía pediátrica gracias ahora o Nicanor quer hablar Nicanor puede abrir su microfone aló Max gracias Nicanor meu amigo yo fico muy emocionado porque você fue el mestre de todos nosotros David yo no imaginaría que yo conseguiría este poco que a gente aprendeu y fue el responsable se sabe que fue nuestro mestre dentro de aquellos pontillos está el Hospital Jesús que fue hacer una duplicatura entonces las personas no tienen noción pero cuando fue para Francia en 1993 1992 después que Felipe Montupé esteve aquí en aquella época no ni filmes parecen de otro século y de otro século de otro século y se fue un mestre muy cedo ese es el problema fue un mestre de laparoscopia y un garoto cuando fue para Francia y es responsable por todo esto sabe de eso es mi amigo desde entonces nos orientó me orientó y que con certeza dio una fuerza muy grande para que est veste no brasil y su aula fue espléndida siempre nos estimuló por eso que estamos aprendiendo ainda y yo acho que a falta de material de ese material sofisticado no nos inibió mesmo así a gente no tendo o que o rotenberg tem para queimar aquele vaso a gente passa um fio e dá um no que é seguro também e isso não nos impediu não vai nos impedir e com certeza Max você foi o mestre mais novo que eu conheci porque não vi ninguém tão novo chegar no nível tão alto de uma especialidade de uma área específica de uma completa obrigado é muito bom quando o mestre já conhece o discípulo o que eu posso dizer só ficar feliz e um grande abraço para você meu irmão muito obrigado amigo você lembrou bem é interessante não atentei para isso eu tinha 30 anos quando eu voltei da França verdade mesmo isso aí é um mestre com 30 anos alguém conhece outro mas a alegria do mestre é ser ultrapassado isso eu acho que é muito egoísmo da gente e isso a gente todos nós conhecemos gente em que a gente já já passou e já soube em que o sujeito morreu o serviço acabou porque ele não admitiu nunca ter no serviço dele alguém que pudesse fazer sombra alguém que pudesse alguém dizer que podia ser melhor podia fazer qualquer coisa então eu acho que a gente só cresce dessa forma eu acho que a gente só cresce quando a gente consegue disseminar o que a gente acha que é interessante o que a gente sabe fazer tudo então eu agradeço muito suas palavras de amigo e eu acho que na realidade é uma satisfação absurda ver o quanto a gente caminhou o quanto nesses 25 anos a gente tem de experiência brasileira de treinamento de execução então eu acho que essa eu acho que isso é o que fica eu acho que o que a gente faz vai passando e a gente deixa algumas coisas do que você fez a sua experiência dos casos que você operou e tudo isso vai servir para alguém usar aprender e fazer mais e fazer melhor eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode transmitir prazer te ver meu amigo agora a gente só vê os amigos de longe acaba essa reunião vai jantar todo mundo sozinho cada um na sua casa depois dessa reunião me inicia um jantar no fogo de chão aquela mesa 50 pessoas que a gente está acostumado se Deus quiser você vai voltar aí sim nós não temos mais perguntas mais comentários eu coloquei no chat o link do canal do youtube da equipe do doutor max da doutora marcela bailes pra quem quiser entrar nós agradecemos a todos que estiveram a noite principalmente a nossa moderadora elena doutor max eu passo a palavra na sequência pra doutora elena fazer suas considerações finais seguidas doutor max e a doutora socorro encerra a reunião boa noite elani bote o link no facebook tá bote o link no facebook pode deixar bom eu gostaria de agradecer o doutor max pela brilhante apresentação gostaria de deixar uma mensagem pra todos os cirurgiões pediátricos que ainda temem um pouco com a laparoscopia com a videocirurgia pediátrica se baseando se baseando na aula de hoje mostra que todos são capazes independente da idade basta a gente correr e se aprimorar na curva de aprendizado e os cursos estão aí os investimentos estão aí e cada vez mais as coisas estão evoluindo e pra nós é uma satisfação muito grande termos perto pessoas que nos instruem que nos ajudam que nos auxiliam como doutor Max e todos os outros que estão disponíveis no ramo da aprendizagem e então boa noite muito obrigada passo a palavra pro doutor Max muito obrigado agradeço mais uma vez o convite da sociedade da Socorro da Vilani a moderação da da Helena e eu tive realmente eu fiquei emocionado aqui eu tava vendo aqui esse bate-papo vendo as mensagens dos colegas Esperandio que sempre foi um dos dos nossos motivadores e com quem a gente também começou a trabalhar e e e a gente vem fazendo uma experiência junta vários outros colegas é o Silvio do Pequeno Príncipe das vezes que eu que eu fui operar lá isso sempre me encheu de de orgulho de satisfação de pela confiança de você convidar um colega de um outro serviço pra fazer alguma coisa no seu serviço então eu realmente só tenho a agradecer e a questão do treinamento eu acho que ela é fundamental eu acho que a gente não tem direito de fazer nada nos nossos pacientes sem estar seguro eu acho que aprender no nosso paciente é uma não é justo então a gente claro que a gente não a gente aprende todo dia mas a gente tem que ter segurança do que a gente está fazendo então eu acho que isso é fundamental muito obrigado pela oportunidade fiquei muito feliz de poder participar de poder passar um pouco do que eu vivi e sofri nesses 30 anos muito obrigado socorro obrigado Vilani um abraço Helena obrigado um abraço a todos vocês eu queria lembrar a todos que nós temos ultimamente nós estamos cuidando bastante da parte científica mas a gente não pode esquecer também a parte mental principalmente agora nessa época de pandemia né e lembrar que sexta-feira nós teremos um webinar com a doutora Carmita Abdon sobre burnout em tempos de pandemia né então convidar todos para assistirem eu acho que vai ser bastante interessante que a gente também tem que se preparar para o retorno ao trabalho também né e compensar o estresse também desse período inclusive convidar os residentes né que devem estar no mesmo estresse pela a falta de cirurgia do treinamento é bem interessante que todos assistam agradecer a Helena agradecer a Max que eu também fui aluna dele em 1995 lá no curso do Rio foi o nosso primeiro curso eu tinha eu tinha feito eu tinha feito em setembro com o doutor Rosmar lá que tinha sido geral né lá no Rio aí ele disse em novembro a gente vai trazer um professor da cirurgia pediátrica não tem problema não tô aqui aí eu retornei em novembro pro curso foi muito interessante também mas aí eu tava olhando ali você passando os vídeos eu tava olhando parece coisa do túnel do tempo né a gente olhando as torres parecendo coisa do túnel do tempo aí eu me lembro que como eu tive a primeira vez eu fiz amizade com os outros professores monitores aí quando eu fui pro segundo eles me botavam pra trabalhar porque quando terminava o doutor Rosmar lavava tudo de lava jato ele tinha uma lava jato água quente lavava os equipamentos tudo aí eu fui fazer amizade com o pessoal me dei mal porque terminava eu ficava lá lavando as coisas também mas parabenizar a todos né agradecer a disponibilidade de todo mundo e até sexta-feira e até sexta-feira e aí